Doutora Keren, cachorro pode comer ovo? Sim, cachorro pode comer ovo, cru ou cozido. Dê preferência pelo ovo cozido, tá? Porque alguns animais podem não digerir bem um ovo cru. E lembrando que você tem que dar um ovo em boas condições para o seu animal. Nada de dar um ovo passado ou podre, tá bom gente? Tem que ter um ovo pronto para consumo, tá? Ideal para consumo. Lembrando que o ovo pode sim ter algumas contra-indicações. Se o seu animalzinho, por exemplo, tem algum problema renal, hepático, pancreático, você tem que conversar com o veterinário que acompanha o seu bichinho para saber se ele pode ou não comer ovos. Porque sim, dependendo do quadro, o ovo, né? Ou dependendo da proteína ali, é contra-indicada, tá bom gente? E lembrando que também alguns animais podem desenvolver alergias ao ovo. Porque é muito comum um cachorro hoje em dia desenvolver alergia alimentar principalmente relacionada à proteína. E ovo é uma proteína de origem animal. Então, alguns animais, o animal doente, que tem uma alergia alimentar, ele pode sim desenvolver uma coceira maior, um vômito, uma diarreia, tudo isso por estar ingerindo um ovo, tá bom? Querem, eu posso fazer um ovo mexido? Pode, pode sim também fazer um ovo mexido numa frigideira. Aquelas antiaderentes, que você não precisa usar manteiga, azeite, óleo, porque não é ideal você usar isso na alimentação do seu bichinho. Então, se você quiser fazer um ovo mexido, faça um ovo mexido numa frigideira bem boa, antiaderente, sem nada. Eu tenho certeza que o seu animal vai gostar. E você pode colocar o ovo tanto misturado na ração, pro seu animalzinho, de vez em quando, quanto dar ele separadamente como uma forma de agrado. E é muito importante sim nós estarmos proporcionando esses momentos pros nossos animaizinhos. Agrados, alimentares, isso enriquece muito a rotina e o dia do nosso bichinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo!